Música Há um mês, os agentes de trânsito do Detran estão em treinamentos para utilizar armas de choque. Desde 2011, quando foram compradas as teses pelo governo do Distrito Federal, que a sua utilização pelos servidores vem causando polêmica. Diante da repercussão negativa, o seu uso foi suspenso. Por um lado, há entidades que alertam para os riscos que isso pode causar à saúde. E por outro, há quem diga que os profissionais estarão mais protegidos. E você, o que pensa? Fala, jovem! Essas armas de choque, elas são armas não letais, embora a gente saiba que às vezes pode acontecer um acidente e pode acabar matando alguém, ou machucando gravemente. Então, não sei se tem necessidade disso, por agentes do Detran. Porque a gente não precisa mais de violência. Se for uma coisa perigosa, uma operação perigosa, eles podem pedir o apoio da Polícia Militar, do BP-Tran, etc. Eles não precisam usar esse tipo de coisa. Enxergando a forma como o nosso trânsito está violento, de fato, e acontecem coisas absurdas que a gente nunca imaginaria que aconteceria, eu entendo se eles verem necessidade nisso. Nós entendemos que o uso de armas de choque pelo Detran pode gerar determinadas situações de constrangimento e violação dos direitos humanos. Isso nos preocupa, porque há uma tentativa generalizada nos órgãos de segurança pública de se recrudescer esses mecanismos de repressão. E isso se mostra ineficaz, em especial no tocante às questões dos direitos humanos. Para se proteger, talvez tenha a situação de pegar na via um carro roubado, no ato do roubo ali, e precisar abordar o bandido, ou alguma situação de alguém reagir a uma autuação, seja bom. Mas é estranho receber essa notícia, porque eu nunca vi nenhuma situação de alguém do Detran ter que se defender ou ser agredido durante o serviço deles. É uma novidade essa questão do taser, mas se acontecer a situação, é bom que o agente esteja protegido. Bom, eu sou contra. Na verdade, eu acho que nem a polícia, hoje em dia, é capaz de fazer uso de armas de fogo. E aí, você entregar uma arma de choque para um agente do Detran, que eu acho que não tem nenhum preparo mental para manusear uma arma de choque, eu sou contra. É uma alternativa viável frente às demandas que o Detran tem, inclusive de pessoas que eles abortam que estão bêbadas, enfim. É uma alternativa não letal, inclusive, deles poderem garantir a própria segurança, inclusive, e também dos outros, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui para frente com uma abordagem um tanto quanto inesperada, que as blitzes ninguém sabe quantas vão aparecer. Então, eu acho que, por ser apenas uma arma de choque, não considero uma coerção muito negativa e é bastante válido, inclusive, para proteger os próprios agentes e, inclusive, outras pessoas.